Então vou falar tudo, vou falar que quando as malas de dinheiro era pousar, era entregue na Morro Vermelho, o ex-presidente Lula participou aí, recebeu o dinheiro dentro da Morro Vermelho, eu vou pôr no f*** de todo mundo também, entendeu? Mataram o Fernando, eu estou fazendo isso porque ninguém faz nada, ninguém faz f*** nenhuma, colocaram esse brigadeiro, o brigadeiro de gás foi expulso da Camargo Correia, o Fernando de Arruda Botelho expulsou ele, que descobriu que ele estava com essa quadrilha na fazenda aí, desviando milhões junto com esses brigadeiros aí, até um general aí, então por isso que ele expulsou essa cambada aí da fazenda do resort, entrava dinheiro de propina e quem pagava era a Rosana Camargo de Arruda Botelho, ela que dava o dinheiro, cara, tá? Aí vem com essas conversas afiadas aí, pegaram o Delta Vacina aí, prenderam o cara aí e falou que os assolistas não têm conhecimento do dinheiro das propinas, tem conhecimento sim, tá? O clube das empreiteiras, eles fazem a divisão de dinheiro, os agares que foi feita aí pra Camargo Correia dentro do pro aí do resort aí, que foi até esses brigadeiros, esses coronéis generais que inaugurou aí em Tirapilha, São Carlos, tá tudo envolvido. Então quando ele foi lá, o Fernando falou que era só pra deixar lá a mala... Mas o Lula foi lá buscar dinheiro? É, foi lá buscar. O Lula foi lá vendo? O Lula foi, tem foto dele lá. Mas qual é a história? Você levou uma mala de dinheiro lá no Morro Vermelho, na Morro Vermelho, e a fazenda lá lá? Entreguei na mão do Willinha, que é o diretor da Morro Vermelho. Essa mala de dólar que você entregou pro Willinha, foi entregue pro Lula na sequência? A mala de do Fernando era pra entregar pro presidente, falou assim, manda pra ele, que chamaram o presidente ainda, manda entregar pra ele, que isso aí se porra lá e ele se vira. Você pegou onde esse dinheiro? Lá em São Carlos. Mas lá onde? Em São Carlos, no hangar do Broa. Aí ó, pode ligar lá que eu vou afirmar na minha visita lá. Ele não vai falar que é mala de dinheiro nunca, né? Mas eu entreguei a mala pra ele. Você pegou no hangar? É. No hangar do quê? No hangar da Camargo Correia? Da Camargo Correia. Você pegou esse dinheiro lá e levou pra onde? Levei só até a Morro Vermelho, era pra levar lá e entregar lá. E qual é a história do Lula? Que na realidade eu não poderia ficar lá que o ex-presidente é lá, não é lá o presidente. O Lula pegou essa mala com o dinheiro? Pegou, lá na Morro Vermelho. Eles tiraram até as fotos lá, que até pouco tempo, antes de estourar o negócio da Lava Jato aí, dia em dezembro, setembro de 2015, eles já tinham tirado todas as fotos do Lula lá de lá, de dentro da Morro Vermelho. Da visita? É. Mas o Lula ia ajudar no negócio com a Petrobras? Ia ajudar no negócio com a Petrobras. Por isso que nós fizemos a reunião aqui. O Lula ia ajudar a vender o produto pra Petrobras? Vender o produto pra Petrobras, é. E de quanto que era o negócio com a Petrobras? O valor do negócio é de produto, entre produto e tudo, ele falou que ia dar mais ou menos uns 100 milhões só de negociação pra toda a Petrobras. Tem a mala, eu tô com a mala aqui, eles se p***am, eu trouxe a mala. Não, eu tirei o saco, eu entreguei o saco, onde eu coloquei lá o negócio, eles chamaram até minha atenção, que não era pra deixar ali. E o compromisso era que o Lula ajudasse a fechar então o negócio de 100 milhões, né? E aí, logo depois, você pode ver pela foto, o Fernando participou da reunião, aí que eu mandei pro teu amigo aí. Eu, Doutor Mancini, eu sei que eu coloquei um risco de vida, mas eu tenho que falar a realidade. É um clube que é só os três que andam. São os três, o movimento é esse, o Fernando sempre contou pra mim. Corria risco de vida também, sabia que teve uma traição dentro da Camargo Corrêa, no castelo de areia que derrubaram ele. E você tem uma ideia, o Fernando só voltou pro escritório, você pode chamar a Márcia, que a Márcia não colocou na foto da reunião, na segunda-feira. E quem pediu pra não colocar foi o Brigadeiro Edgar, porque ele tinha sido demitido. E o Fernando, no dia da morte, demitiu ele, porque o Edgar tinha me expulsado. Ele ficou puto e falou, Márcia, primeira foto da reunião, Brigadeiro Edgar, é demitido a Camargo Corrêa. Porque ele ficou puto, cara, com esse superfaturamento dos simuladores. Então, era muita coisa. E pro Fernando, você, disseram, é normal esse pagamento por isso aí. Eu levei outras coisas também, só que envolvem a família.